Olá, meu nome é Rani e eu sou bolsista de iniciação científica júnior da UFMG Jovem e estudo na Escola Estadual Coronel Américo de Cheiro Guimarães, na cidade fortuna de Minas, Minas Gerais. O que é ciência para mim? Inicialmente, ao ouvirmos a palavra ciência, algumas imagens e ideias vêm à nossa mente. Com as equações de Einstein, aproveito as construções borbulhantes em nomes de grandes cientistas. Mas isso é uma parte. Na minha opinião, a ciência é um modo de pensar e de fazer investigações. Ela é uma forma de descobrir o que existe no universo e de entender como as coisas funcionam hoje, funcionarão no passado e provavelmente funcionarão no futuro. E ela ajuda a compreender uma questão muito intrigante, que é quem somos nós? A ciência impacta diretamente as nossas vidas. Podemos perceber isso ao observar o aumento da expectativa de vida, a nossa capacidade de lidar com problemas como a fome e a quantidade de aparelhos tecnológicos que nós temos em nosso cotidiano. Porque o conhecimento científico, ele pode e deve ser utilizado para desenvolver tecnologias, tratamentos, medicamentos e uma série de outras coisas que tornam a nossa vida mais fácil e confortável e garantem a nossa sobrevivência. E algo muito legal da ciência é que ela não é feita por apenas uma pessoa, mas por muitas e diferentes pessoas que dedicam tempo e esforço em prol do bem comum. E uma das características mais importantes que eu considero da ciência é que por meio dela, nós podemos observar problemas e desafios de comunidades e grupos e pensar em soluções e melhorias. E isso é maravilhoso. E hoje, no dia da ciência, que tal refletirmos sobre o quão essencial e incrível ela é? Feliz dia da ciência para todos. Muito obrigada.